Brenda e Matheus! Não foi maldade, foi genuidade! Parabéns! Pessoal, hoje foi noite de eliminação no Power Couple Brasil 6 e o casal G3 conseguiram ser salvo pelo público, pessoal. Nair e Andréia foram eliminados para a tristeza do grupão que tinha certeza que eles eram um casal querido pelo público e que o público iria salvar eles. Pelo contrário, Brenda e Matheus foram salvo pelo público. Está sendo um casal muito querido aqui fora, cada vez mais amados pelo público e por isso voltou. E agora eu tenho certeza que eles vão tacar fogo na casa, pessoal. Eles ficaram muito felizes e agradecidos por ter mais essa oportunidade. Deixe aqui nos comentários se vocês ficaram felizes com a volta de Brenda e Matheus e do grupo G3, que tenho certeza que vai causar muito ainda nesse reality show. Se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí